Oi gente, tudo bem? Sabe aquele pote de vidro que a gente não joga fora e acaba esquecendo lá no fundo do armário? Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma lanterna bem legal pra você reaproveitar esses vidros e, é claro, decorar a sua casa. O passo a passo é bem simples. Com o vidro higienizado e bem seco, eu coloco dentro do vidro uma mistura de solvente e verniz vitral. Eu uso a proporção de uma parte de solvente para quatro partes de verniz vitral. Uso solvente porque eu quero uma cor mais suave. Se você quiser uma cor mais escura, é só usar o verniz vitral sem diluir. Agora é só misturar os produtos e ir girando o pote para fazer o tingimento. Faça com bastante cuidado para a cor ficar perfeita. Eu usei o verniz vitral na cor azul turquesa e no pote menor a cor violeta. Depois, é só forrar a mesa com bastante jornal e apoiar o vidro com a boca para baixo em dois palitos de churrasco e aguardar a secagem. Com o pote bem seco, eu aplico o adesivo instantâneo da Tecbond em toda a borda do vidro e vou colando o fio de sisal. Na terceira volta, eu coloco uma argola de chaveiro em cada lado e completo a borda do pote com fio de sisal. E para fazer a alça da minha lanterna, eu uso uma corda de sisal mais grossa e prendo também uma argola de chaveiro em cada ponta. Fecho a alça usando o adesivo instantâneo da Tecbond. Colo a ponta do fio de sisal mais fino na corta e enrolo para fazer o acabamento. Finalizo com uma gota de adesivo instantâneo. Agora, é só prender as argolas no pote. Prontinho, gente. Olha, uma outra opção é você não pintar o vidro também, tá? E usar ele, olha, transparentezinho assim, branquinho, que eu acho que vai combinar mais com qualquer tipo de decoração também. Eu gostei de todos, mas eu acho que eu prefiro esse daqui. Você gostou, Beto? Eu amei! Ficou bonito, né? Ficou lindo! E nós já fizemos vários e vamos fazer outros. Eu quero fazer de uma outra forma, mas depois a gente mostra para vocês. E é isso, gente. Vocês viram que dá para reaproveitar. Dá para fazer com um potinho pequeno, dá para fazer com um pote de vidro maior. E aí também é só você usar a sua criatividade. Se você não quiser usar o sisal, a corda, use outro tipo de material. Mas o importante é que você faça aí na sua casa também alguma coisa para decorar, para você ocupar a sua mente. O artesanato traz isso de bom para a gente também. Quer ocupar a nossa cabeça, fazer a gente esquecer dos problemas, a depressão, né? Joga toda essa depressão fora aí, ó. E vai fazer artesanato. Vai decorar a tua casa, que eu tenho certeza que você vai sentir muito melhor. E é claro, se gostou do vídeo, deixa o seu like aí para a gente, tá bom? Se você é novo aqui no canal, achou esse vídeo por um acaso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Se você gostar, não deixe de curtir e é claro, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.